Oi filha, estou aqui a caminho da Dinamarca novamente, na bordo do barco aqui, lá no confere, boa saudade de você, mas em uma semana a gente está se vendo, né filha? Uma saudade, uma semana estou aí de volta, a gente vai poder se ver, te amo muito, muita saudade, valeu galera no Brasil, daqui a pouco estamos aí, valeu. A caminho da Dinamarca, valeu galera. Tchau. Tchau.